Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Hinos dos clubes da Série A, versão Globo São Paulo, feito com a boca. Amém. 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 Amém.